Tomar sol traz vários benefícios para o organismo. O primeiro é que, com a incidência de raios solares na pele, nós produzimos, a partir do colesterol, a vitamina D. E a vitamina D é super importante, tanto para fortalecimento de ossos e dentes, mas também para a nossa imunidade, inclusive para a diminuição do risco de doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, como diabetes, como artrite reumatoide e assim por diante. Além disso, nós temos receptores de vitamina D em várias células do nosso corpo, não só nas células do sistema imunológico, mas nas células do intestino também. E existem estudos, inclusive estudos bem recentes, mostrando que pessoas que têm uma quantidade de vitamina D maior circulando pelo sangue, possuem um intestino mais saudável, possuem bactérias boas no intestino em quantidade e variedade muito maior do que pessoas com uma quantidade de vitamina D mais baixa na corrente sanguínea. Então, o sol é super importante. E existem estudos recentes também mostrando que os raios solares são super importantes para que nós possamos reciclar a nossa energia. Nós não fazemos fotossíntese como as plantas, mas quando nós tomamos sol, os raios solares eles penetram em nossas células. Não sei se você já brincou com lanterna quando você era criança, eu tinha sempre essa brincadeira de pegar a lanterna e colocar na frente do dedo, não sei se vai dar para ver aqui, mas o dedo se ilumina por dentro. Nossa, a pele é permeável à luminosidade. Então, quando você anda no sol, quando você pega sol, é como se todas as suas células acendessem por dentro. E esses estudos recentes mostram que essa combinação dos raios solares, principalmente UVB, com clorofila, que é um composto das plantas, que as plantas fabricam para que possam produzir energia por meio da fotossíntese, mas no nosso corpo, clorofila e raios solares ajudam as mitocôndrias a produzir em coenzima Q10. E quanto mais coenzima Q10 nós temos dentro das mitocôndrias, mais fácil fica para nós reciclarmos a energia, a adenosina trifosfato. Então, tudo que nós fazemos depende de adenosina trifosfato. Se você está piscando, você está gastando energia, ATP, e esse ATP é, então, convertido em ADP, ele perde um fósforo, passa de adenosina trifosfato para adenosina difosfato, com dois fósforos. E para você reciclar ADP em ATP, você precisa de coenzima Q10. Então, clorofila e raios solares facilitam isso. Se você está no Brasil ou em outro país, abaixo dos trópicos, aproveite o verão. Eu não estou, eu estou bem no inverno, mas se você quiser me levar para o Brasil para dar uma palestra ou um curso, eu vou adorar. Pode me levar que eu aproveito e tomo um sol que eu estou super, super, super branca precisando produzir mais coenzima Q10. Música 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 Legenda Adriana Zanotto